Olá galera, eu sou a Cristina Maia e vocês estão no canal Vamos Ver. Hoje eu vou dar uma dica para quem precisa se hospedar pelo Airbnb em Setúbal. Nós ficamos hospedados em um T1 muito aconchegante na cidade de Setúbal, distrito de Setúbal. Essa dica é muito valiosa para quem precisa se hospedar com animais de estimação. Vamos ver. Este aqui é o T1, onde nós ficamos hospedados na rua Paulino de Oliveira. Ele fica localizado no bairro da Reboreda, em Setúbal, na cidade de Setúbal, o distrito Setúbal também. Esse apartamento fica a 5 minutinhos a pé da Praia da Saúde, como está aqui no mapa. E tem uma ótima localização para você ir a pé para o centro comercial. Ele fica muito bem localizado. Você pode ir também a pé para pegar o comboio. A estação mais próxima seria a Praça do Quebedo. E também pode pegar autocarros, que são ônibus. O apartamento fica localizado acima, aqui como vocês estão vendo. A entrada é por esta porta. Existe um lance de escadas com não mais do que 10 degraus, que são bem estreitos. Aqui é a varanda na sala. Aqui é um quarto. E ali é a janela da área de serviço da cozinha. Já já mostro para vocês. Essa parte aqui do primeiro pavimento é um bar chamado Tasca do Galo. Vamos conhecer o T1. Aqui é a sala. Como vocês podem ver, é uma sala pequena. Mas eu garanto, é muito aconchegante. A varanda é muito pequenininha. Aqui nós temos a televisão com TV por cabo. Chegamos em pleno inverno. Não passamos frio, porque aqui a gente regulava a temperatura. Temperatura entre 25 e 30 graus internamente. Nunca passamos frio. Aqui é uma estante com um espelho. E olha que legal! Uma caneca linda! Uma caneca do Vamos Ver, que eu deixei aqui para o Sérgio. E para todos os hóspedes futuramente usarem a caneca, está aqui disponível para vocês. Aqui nós temos a dispensa com algumas prateleiras, com material de limpeza, com material de obra também. E essa porta sempre mantemos fechada. Aqui é a única mesa onde nós fazíamos as refeições. Existem duas outras cadeiras dobráveis, sobressalentes, caso precisem usar. Chegamos agora à cozinha. Aqui é a pia da cozinha, sempre com água quente. O aquecedor ficava ligado 24 horas. Você pode cozinhar à vontade, tem talheres, tem panelas, pratos, tudo o que você precisar. A geladeira também, geladeira e freezer, também com um tamanho, com uma capacidade bem considerável. Aqui estamos chegando à área de serviço. Aqui está o fogão de quatro bocas elétrico e acima o exaustor. Ao lado, temos aqui trabalhando a máquina de lavar. E aqui é a janela com a vista para a rua perpendicular, Paulino de Oliveira. Agora vamos conhecer o banheiro, ou melhor, casa de banho. Ele é bem minúsculo, é bem pequenininho. Aqui está o chuveiro, padrão europeu. É um banheiro bem pequeno, muito pequeno. E aqui nós temos fixado a parede um aviso para não colocar papel higiênico na sanita, ou seja, no vaso sanitário. Chegamos aqui ao único quarto, temos uma cama de casal. Embaixo dela tem um colchão de solteiro, caso precise usar. E aqui na janela tem uma parte bem interessante e engraçada. Esses cabos aqui, eu pensei que fossem cabos de alta tensão, ou cabo de televisão, ou algum cabo de eletricidade. E eu não queria tocar neles, até que eu verifiquei a utilidade desses cabos. Olha só. Sim, são varais externos. Aqui em Portugal é muito comum as pessoas lavarem as roupas e colocarem para secar nesses varais externos. E grande parte de Portugal, as pessoas fazem isso. Aqui em um guarda-roupas com duas portas e quatro gavetas, que nos atendeu muito bem. E aqui atrás, esse abajur, que nós não fizemos uso dele. Nós pagamos pela diária, nesse T1, o valor de R$ 88,05, mais a taxa de serviço no valor de R$ 42,90. Caso você queira hospedar-se por 30 dias, o valor é reduzido. A diária fica mais barata. Aí, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link, onde você pode acessar o anúncio pelo Airbnb. E conversar com o Sérgio sobre as possibilidades e verificar as datas disponíveis. Lembrando que não pagamos valor adicional algum pela estada dos nossos animais. E nós recomendamos o espaço. Então, essa foi a nossa dica de hoje. Para quem quiser saber mais sobre Portugal, considere inscrever-se no nosso canal. E terá muitas informações aqui, diretamente de Portugal. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo. Vamos ver! Música Música Música